Fala a ordem, deputado Herpes. Oi, não. Gostaria de falar aqui um tema até semelhante, o deputado Freitas estava falando, só que de Guarapari. E ali foi mais ou menos o contrário. A Câmara de Guarapari fez um processo e abriu um processo contra um vereador que foi acusado de corrupção. Teve 11 votos para a cassação dele, depois a Justiça mandou voltar o vereador. E em seguida, e refazer o processo, foi refeito o processo e a unanimidade dos vereadores, 12 vereadores, votaram pela cassação desse vereador, no caso acusado. E aí houve realmente a perca do mandato. E na realidade, a Justiça voltou com este vereador novamente para a Câmara de Guarapari, dando a segunda liminar a favor do vereador, mesmo na primeira com 11 votos, se não me engano. E a segunda, com certeza, teve 12 votos pelo afastamento do vereador de suas funções, a perca do mandato. E isso está gerando uma instabilidade no município de Guarapari. Já teve duas sessões na Câmara Municipal que não ocorreram, porque esse vereador chega para a sessão e todos os outros 12 vereadores, em protesto, encerram a sessão na mesma hora. Então, a gente pede à Justiça para que corrija essa falha, essa talvez ingerência, digamos assim, não sei o motivo ali que foi feito essa liminar para esse vereador voltar às suas funções, mas está gerando uma instabilidade, não tem projetos que a Câmara possa aprovar, na realidade, porque duas sessões já foram encerradas e assim vai continuar esse protesto dos vereadores, enquanto a permanência desse vereador lá. Então, eu quero aqui fazer um apelo à Justiça, na realidade, para que resolva esse problema o mais breve possível e deixe a Câmara de Guarapari julgar e fazer os seus atos pertinentes à Câmara Municipal de Guarapari. Obrigado, Presidente Ergo. Obrigado, senhor.